Fala galera, beleza? Aqui está mais um vídeo Só que não é de Fortnite Então Não é de Fortnite Mostrando a minha Coleção dos Transformers Você consegue ver Todos aqui Algumas você não consegue ver Que está aqui A câmera Então Alguns estão Quebrados, estão na minha casa Então eu queria trazer pequenininho Quebrado aí Esqueci de botar o Bombi aqui Deixa eu botar ele aqui Deixa eu afastar Isso Então vamos no primeiro de tudo Vamos no primeiro de tudo O O Blenders Que eu vi Que eu vi ali O nome dele é Blenders Olha Você consegue mexer o braço Você consegue mexer a perna Você consegue mexer a hélice Mas ele não pode Se transformar Isso é bem chato Mas Mas Tirando isso é legal Agora Temos o Optimus Da Era da Extinção E também O Último Cavaleiro Você consegue ver Ele Deixa eu A câmera machucar Olha Você consegue ver ele Não sei se você está conseguindo Olha Ele está aqui Então você consegue ver ele Sim Porque ela tem o Blenders E o Optimus Cavaleiro Ele consegue Mas ele consegue fazer isso aqui Isso aí mexer o braço que nem Que nem o Blenders Mas ele não tem a hélice Ele é um caminhão Não sei se é Blenders Porque se minha internet Parece que não é Blenders Agora Temos o Bumblebee E que legal Que ele pode falar Mas ele não pode se transformar Se pudesse Ia ser bem legal Ou seja Acho que vale a pena comprar Mas ele é caro Então você pode Sabe Falar Botar para ele falar alguma coisa Olha O som que ele faz Mas o meu está meio bugado Meu Deus Então Já já ele fala Já já ele fala Talvez por causa da Que a pilha esteja fraca Então vamos lá Pro outro O Bumblebee Do Robots and this guy Olha Você consegue ver ele aqui Olha Bonitinho Dedo Bonito Aqui Você consegue Só Para transformar ele É só fazer isso aqui Pronto É assim como ele é Fazer mais um pouco Que os braços O outro braço Caiu lá na varanda Então Mais um outro braço Eu nem tinha Mas Eu não sei onde estou Consegue vir daqui Agora para transformar Você consegue Você pode É só fazer isso aqui Botar ele deitado E agora Botar ele aqui Não é muito difícil É fácil É só fazer o reverso Então Deve se transformar Agora vamos A Ironhide Para mim parece Um pouco Mirage A cara do Caso você tenha assistido Transformers Não vou falar muito spoiler Mas o Mirage Aparece que Não Tá aí você Com seis Ele está pedindo Ele está pedindo Ele falou para mim Que ele quer like Então Vamos lá Só para você encontrar isso Aí Agora você vai levantar ele Você vai tipo Rodar ele Agora 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 você vai girar a perna O E Pronto Agora sim Agora sim Ele está transformado Agora é só Botar a cabeça dele E assim Como ele está Todo mundo Então Todo esse que A cara dele parece Mirage Caso você tenha assistido Não sei se você concorda comigo Não tem problema Você discordar Não Mas o que importante É que Eu estou mostrando A minha coleção Os outros estavam quebrados Então eu não queria mostrar Com você E aí Vocês não vão gostar Pronto Agora é para transformar ele Eu faço tipo O revés Você Você abre Você abre esse negócio Bota a cabeça dentro Agora você tampa Agora você bota o braço para cima Como eu estou fazendo Desse chico Você abre a perna Se bota o braço Aqui em cima Agora você pode Agora é só você girar E você vai rodar o corpo Muito difícil para mim Pode ser para você esteja fácil E pronto Eu sei como era um rádio aqui Eu sei como ele é Desse jeito todo bonito E pronto Agora E agora Vamos para o change Deixa eu botar a câmera Toda Ou pode parar Eu vou botar o meu rádio aqui Pronto Agora é só pegar ele Você bota ele aqui Não sei se está filmando Está filmando a câmera Olha aqui Todo bonito Todo bonito Todo bonito Olha Eu estou falando O que está com ele Eu quero transformar A causa da dúvida Você pode tirar agora Só você pegar Só você virar Você vai pegar Pegar essa parte da sirene Você vira essa Abrir E ele vai virar um robô Pronto Ó Ó Agora é só Agora é para vir Ele virar um robô Ele virar um carro É só você Pegar a mesma parte E E E E Tipo tampar E pronto Agora vamos para Esse aqui Eu esqueci o nome É uma escavadeira É uma escavadeira Para Para transformar ele Você vai abrir Os braços Fazer Ele abrir os braços Assim Como eu estou pegando a mão Você vai abrir os braços Não é Não tem Não tem muito segredo Se você abrir os braços Ele já se transformou Agora Agora para ele virar um carro Para ele virar um carro É uma escavadeira É só você tampar E pronto Agora vamos para o bombeiro É uma escavadeira Que parece muito Com o bombeiro Não tem muito segredo É só você abrir esse Com o bombeiro E pronto Assim Olha Olha Eu sou bombeiro Eu quero like Então tá Agora para transformar ele Em bombeiro É muito segredo É só Eu vejo aqui e pronto Eu vou fazer um filme com ele Parece muito bom Agora vamos pegar Um ralo Da área da extinção Da área da extinção Também o último cavaleiro Para transformar ele É só você pegar ele Fazer isso E assim No filme que eu estou criando Eu vou fazer ele Meio dramático Assim Se transformar É você pegar o seu braço E E para transformar ele Nesse carro Ou caminhão Sei lá É só você pegar Essa parte da frente Do taco E Ó Agora vamos Para o helicóptero Para o helicóptero Ele bonito Você pode mexer na hélice dele Agora para transformar Você pega o braço Agora você vai Abre o braço E pronto É Fica assim Desse jeito Agora para transformar ele Agora para transformar ele Sabe quem sou eu né Para transformar ele É só você Sabe quem sou eu É só você pegar aqui Assim E pronto Ele vira um helicóptero Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco O Nico chega Agora sim Agora Agora vamos para o Shockwave O Shockwave é um Decepticon Que eu não Que esse aqui não dá para transformar Eu ganhei ele da método Então Que ele aqui Ele pode mexer o braço Ele tinha um escudo Que a missão dele Tá agora Você pode girar o corpo dele Pode girar o corpo dele E agora Vamos para o Babu Bee Que tá meio sem os dois braços né Coitado tá Tá como o outro Babu Bee do inicio Agora 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 para transformar ele É só você apertar Esse botão preto Aqui ó Aqui Tá vendo Você aperta E ele E ele Abre os braços E você Você tem essa parte Da burrina E você Empurra E ele vira Um pouco Ó Agora Agora Para ele virar um carro Você vai Fechar o braço Empurrar o braço Então Após você vai Empurrar toda essa parte Do pneu Você vai Botar Essas peças Então tá Uma bubozina Que é normal E pronto Viram? Viram? Tá Ó Agora você vai pegar esse carrinho Todo bonitinho Eu não gostei Eu não gostei muito dele Porque ele é meio básico Mas Mas tirando isso Ele é legal Para 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 você transformar ele Você Precisa pegar ele E botar ele de pé Ele já transforma Agora Para ele virar um carro Ou você pode Trampar aqui Ou você Ou você pode Derrubar ele Derrubar ele Ele vira um carro Automaticamente Você pode Putar ele Para cima Ele vira um Robo Agora só Putar ele Para baixo E Mais ou menos Viram um carro Pronto Agora vamos Para esses dois Esses dois camaradas Aqui O Bobo Bee Esses dois Esse Bobo Bee Esse aqui Esse Bobo Bee Não tem nada a ver Com eles Tá Pronto Agora vamos Para esses aqui Primeiro Vamos botar ele Para virar um Esse aqui Você pode Botar ele Para virar um Robo Gigante Você pode Botar ele Para virar um Bobo Bee Já esse aqui Você pode botar As pernas Do robô Gigante Aí você vai Girar Bota aqui Você Bota aqui Ai Essa câmera Olha Da hora Agora é só você Dar essa Essa cabeça Aqui Você vai Agora você Abre aqui E Você Junta ela Com essa parte Entendeu? Não tem muito segredo Sem Então Vai ficar um pouco difícil de transformar ele Pronto Agora Outro Pronto Agora Olha só Conseguir Agora o caminhão O caminhão Se transforma no caminhão É, você não podia faltar Um tipo De trás E pronto E pronto galera Se você não gostar do vídeo Aqui mais o último Aqui que eu ganho da make bonita Tchau